Música Ora bem, conduz até o local do Estava Distraída Posso ajudar? E aí, é o pé onde está a minha moto Primeiro quer vir aqui ao mercador Eu sei Não tens de me explicar nada Eu estava cá quando atacaram Lembras-te? Eu, eu não sei Acho que estou só cansada Sabes? Sim, eu sei Pronto, vamos lá então Já tenho a minha besta de Vadil E honestamente vai-se tornando a minha arma para dileta no jogo Eu sei onde é a Embraagem Quer que eu te mostre como é que isto funciona ou não? Sim Mas sei o que é uma Embraagem Ok Está bem Pronto, podes fazê-lo sozinha Ok? Ok Ora, mais um carregamentozinho Vamos lá ver o que é que temos aqui na missão de hoje Achei-me que isto é daquelas missões de memória com a Serra Estava a Ricky a ensinar a Edi a andar de mota E cheira-me que isto vai ser o vídeo Ou a parte da história dele a ensinar a Serra a andar de mota Não sei porquê Ei, ei, ei O que estás a fazer? Não podes parar aqui Ah, eu só vim buscar a sala É a propriedade privada Dá-me a volta e vai-te embora Andor Ok Veste Já Ok, sabes que mais? Ah, acho que vou ficar aqui à espera Podes voltar à tua cena de tomar conta das plantações Olha lá, a gente mora à entrada, temos aqui uma situação Ei, ô votário, isto é uma área restrita Já te avisei para saíres daqui Ei, não te aproximes mais, já te disse Baza Como estava a dizer, eu só vim buscar a... Seu filho da mãe, não vês aquela placa? Ah, vejam só, não passa despercebida Tenho autorização para usar força letal Ah, obrigado Não sei Ei, ei, ei Uau, o que é que se passa? Desculpe, senhora, oito a carmena Está, está tudo bem Você conhece este otário? Sim, ele está comigo Está comigo Desculpe, minha senhora, eu não sabia que Não faz mal, a sério Peço desculpa Oi, Jim Deacon Eu não estou com ela, ela é que está comigo Segura-te bem Porquê que fazes sempre isso? O quê? Aches como um imbecil Ah, vá lá, ele é que começou Tens cinco anos, é? Ei, olha a embreagem Tens de lhe dar gasto suficiente Puxar pelas rotações Eu sabe Eu acho que... Sim, estou a ver Onde vamos? Há barragem É uma estrada sossegada, não é? Contigo, a conduzir? Não Sempre saímos hoje à noite? Dizeste que se calhar tinhas planos? Ah, merda Yeah O rosto de Portugal quer ir até Climate Visitar o Jack Então vais-te contar para ir visitar um tipo qualquer na prisão O Jack não é um tipo qualquer Eu sei, eu sei Estava a brincar Ora bem, ainda não percebemos bem qual é a missãozinha que está por aí agora, mas está bem Já voltámos um bocadinho atrás no tempo Mais uma das memórias do Dica Merda, cuidado! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Porra! Sempre que estou de moto contigo, algum idiota num camião tenta mandar-nos para fora da estrada Não, 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 oh, 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 foste incrível, foste incrível A maioria teria entrado em pânico, teria virado demasiado moto e estaríamos mortos Eu quase nos matei, eu estava... Não, não! Porra, eu não estava com atenção, eu estava distraída Ei, está tudo bem, está tudo bem, respira, está tudo bem Espera aí, espera aí, o que é que queres dizer com distraída? Não, é só, são coisas de trabalho, não é nada, eu é que... Ok, eu pensei que tivesses visto o meu novo patch O teu quê? Não, nómada? Espera, tu saíste do clube? Não, eu não saí do clube, nunca sairia do clube Nómada significa que... Que vou estar menos envolvido... A partir de agora Digo, eu não te pedi que fizesse... Não, eu sei, eu sei... Se pedisse, eu dizia que não Pronta para tentar outra vez? Sim... Não, mas sim... A mota do gajo era muito bonita Ok... Obrigado por me salvares a vida Bem, sabes como é, faz o passo É, é, é a embreagem Eu sei que é a embreagem Ok... Não, não... Deacon Então... Achas que os teus pais vêm? Ao casamento? Não sei Quer dizer, achei que se me afastasse do MC... Acho que isso não lhes interessa, Deacon Mas... Vais lhes contar Se quiseres... Eu... Não vou mudar quem sou... Quem tu és... Para agradar... Os meus pais... É pá... Continuando a meter-los à motostografia Ok... Cuidado... Estou a ver... Ei... Estão... Estão a ir para o teu trabalho? Ah merda... Então e o MC? Vem algum deles agora que te tornaste nómada? Ah... Ah... Não sei... Eles não devem pôr os pés numa capela há algum tempo Queres mesmo que 27 Arleys apareçam na igreja de Marion Forks? Ya... Sabes que mais? Por acaso até quero Ah... Ok... Isto é pá aí no início quando começou a... Arrebentar aquela bocaria toda Por isso é que ela estava preocupada com o trabalho Ah... 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 Liga-me... Ela está com a mesma roupa como estava quando levou a facada Portanto isto deve ser mesmo na altura em que começa o... A invasão dos freaks ou coisa assim do género Ou em que começam a aparecer os primeiros casos ... ... ... ... ... Ora... E já vimos aquilo um bom bocado do filme Sim senhora, há um bom bocado que não faço nada Vá a carregar. Olha isto. Edith, desculpa. Como queiras? Como queiras? Desculpa. Oh, já se zangaram estas de luz. Não sempre zangaram-se agora. O Brian, fala St. John, escuto. O Brian, fala... Responde à merda do rádio! St. John, pensei que não voltaríamos a falar. Já, também eu, ok? Houve-me, a noite em que se pisgaram, disseste-me que não levaram nenhum civil, só o pessoal do Nero, o bof e as pessoas com acesso. Já te disse, não podemos fazer nada. Houve-me. A Sarah, a minha mulher, ela tinha acesso. Ela tinha o cartão de acesso na noite em que a pus no teu welly. Não creio que eles... Cala-te, faz-me um favor, verifica. Sarah Irene Whittaker. Ela trabalhava na Cloverdale, ela tinha acesso federal, estava a fazer um... Investigação, farmacêutica, não sei o que estava a fazer. Verifica! Vou ver o que desculpe. Ok, ótimo. O Brian, lembra-te. Deves-me um... Sim, sim. O Brian, termina. Olá. Será que a Sarah ainda está viva? Ora vai, a missão concluída, 72%, estava distraída. Uma missão em que eu não consegui fazer nada e tenho 72%, não consigo chegar aos 100%. Não percebi porquê. O que é que eu tenho para fazer aqui mais? Mapa. O mapa tem sempre qualquer coisa para fazer. O que é isto? Tá. St. John, aqui é O'Brien. O'Brien, então? Temos de nos encontrar. Oi? Ah, porra, O'Brien, será que podias dizer-me o que descobriste? Ela está viva ou não? Eu tenho uma coisa para te dar. O'Brien? Já transmiti as coordenadas. Encontramos lá. O'Brien, termina. O'Brien? 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 Ai, esparta-me. Um único. O'Brien? Dick, o Iron Mike anda à tua procura. Ele diz. Bozman, ouve. Diz-lhe que eu já volto. Tem isso. Lembras-te do que eu te disse? Na noite em que a Sarah morreu, mero eles fugiram. Só levaram o pessoal deles. Bófias e pessoal com níveis de acesso federal. Espera. Dick, creio que estás para aí a dizer. Olha, não deve ser nada. Mas eu tenho de fazer uma cena. Dick, me termina. Vamos lá então. Porque estou aqui. Onde é que está a missão? Está aqui. Ora. Não tenho nenhum ponto de viagem rápido aqui pelo meio. Vamos pela estrada. Vamos lá ver aqui uma coisa. Puxo. Estão a ouvir a rádio Oregon livre. A verdade a libertar-vos-á. Deixem que vos diga. Antes desta merda, éramos burros e ignorantes. Tomávamos cegamente todo o tipo de opiáceos, mantendo-nos sedados como vacas gordas e felizes. Dozes, televisão, álcool, heroína. E funcionava. Mas agora, bem... Sentimos a dor. Na íntegra. Cada corte. Estamos bem acordados. E estamos atentos. Vêem a verdade do que ando a dizer desde o início? Não se escapa nada. Cara, essas estão no... O mapa limitava para aqui um dinheiro. O que mandamos agora? Estamos a fazer um trabalho bem melhor do que o governo alguma vez fez. Inspire fundo. E sustenham a respiração. São homens livres. Ninguém vos pode voltar a tirar isso. Eu sou o Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre. Não acreditei nas mentiras. Pois, cope. Eu estou a sentir a dor. Quem é que não está? Bem, o cabrão do Jesse. Carlos Williamson. Descansa em baixo. Como estava em cima da moto? Será que andei a meter-me aqui um dinheiro ao pé agora? Mais falta. Ei, Dick. Podes passar por cá? Ricky, já. Aposto que tens trabalho para mim. Ok, eu passo por aí. Dickon termina. E também estamos a colocá-lo aqui em cima. Ah, está aqui. Já o vi. Ora aí está. Vamos fazer flashes. Ok. Ah, melhor assim. Bem melhor assim. Ai. A curvinha é tão manhosa. Espera aí, eu tenho os dois pontos no mapa. No mapa, por que tirar isto? Cheguei nesse lado aonde? Não. É um. Aqui. O que é isto? Já sei o que fazer. O que é isto? O que é que não vê? Onde é que está a ver esta tela esganiçada? Onde é que está? 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 Sacou-te recarregar a flecha! Batata Vai lá buscar os ramos de cedro Finalmente Porra Vamos lá Preciso disto Vamos lá 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 Vamos lá